Balança na frente da marcação, bate pro gol, Ronielli! Gol! É de Ronielli, é do São Paulo! São Paulo 1, Havaí 0. Aí o Marcelinho no cruzamento, bola perigosa ali dentro! Gol! É de Lucas Gaúcho, é do São Paulo! 2 a 0, São Paulo sem forçar. É o trabalho do Marcelinho, voltou no Denner, arrumou pra bater, agora vai de pé direito! Gol! É de Denner, é do São Paulo! 3 para o São Paulo, 0 para o Havaí. Corta a luz ali pro João Felipe, foi no fundo, foi com ele a marcação, o Luciano tá pegando uma falta. Falta pro São Paulo cobrar. Cobrança do Marcelinho, bola pra trás, pro Jefferson no cantinho! Gol! É de Jefferson, é do São Paulo! 4 a 0. Agora quem vacilou é o Evandro, olha o Denner, pra fazer o quinto. Tocou pro Lucas Gaúcho, limpou! Que isso! Gol! Lucas Gaúcho do São Paulo! 5 a 0, São Paulo em cima do Havaí. Solou o French Garden noc. 8 a 0, 19 a 0, 19 a 0, 18 a 0, 29 a 0, 19 a 0, 18 a 0, 29 a 0,� 30$. 1 a 0, 30 that indicator. 9 a 0, 30 a 0, 36 a 0, Titanic a 0, 71 a 0, relationships! 4 a 0,ingly... Obrigado.